Se você já pratica yoga, certamente já conhece este asana, já tem utilizado ele nas suas práticas, pelo fato de que ele é um asana muito comum, mas existem alguns detalhes que nós devemos nos ater para não termos nenhum risco de lesão na prática deste asana. O asana que me refiro, como você pode ver aí, é Uttanasana, conhecido também como a postura do nadador. E esta postura do nadador, ela é uma das posturas que compõe a série do Surya Namaskar, por exemplo, que é uma série muito conhecida e que todos os praticantes de yoga geralmente passam, pelo menos uma vez nas suas práticas, por uma série de Surya Namaskar, Saudação ao Sol. Primeiramente, nós temos que entender a lógica, entender a dinâmica desta postura. Podemos entender, primeiramente, que é um asana em que nós praticamos em pé. Então, nós temos nele uma estruturação do corpo sobre os pés. Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar aqui é a fundamentação dele sobre os pés. O que significa que nós temos que ter uma base bem firme, bem enraizada, que dê sustentação para a postura. Porque nós vamos ter, como você pode observar, um certo desequilíbrio, se não houver esta base dos pés, pois o corpo estará com o peso, estará com a sua projeção para a frente. E, naturalmente, quando fazemos isto, a parte dos nossos pés que ficam mais acentuados é justamente a parte aqui dos dedos, certo? A parte frontal dos pés. Quando, na verdade, nós temos que equilibrar o peso também na parte dos calcanhares. Então, isto é um ponto importante para se entender a dinâmica anatômica deste asana. Outro detalhe importante, nós vamos ver daqui a pouco, é com relação à consciência muscular e articular que nós vamos ter que ter no nosso corpo. Então, nós podemos considerar aqui também, veja. Deixa eu ver se eu mudo aqui. A minha câmera fica melhor, talvez. Sim. Nós podemos considerar aqui este outro aspecto, por exemplo. A primeira coisa que nós vamos buscar neste asana é de alongar. Nós temos um trabalho aqui significativo de alongamento posterior. Então, o que nós temos que ter em mente? Isso é o que eu trabalho muito nos conceitos de desenvolvimento da consciência dos asanas com os alunos. O que eu chamo de vetores de fluxo vital. Esse é um conceito que eu fui depurando e trabalhando ao longo de vários anos. E chegamos para esta concepção didática que ajuda. Nós temos um vetor que parte dos pés para o quadril, correto? Então, há uma intenção de força, uma intenção de projeção do quadril para o alto. Então, nós estamos aqui com uma projeção partindo dos pés para o quadril, que faz com que o quadril seja elevado para o alto. Esse é o objetivo. Depois, nós temos então que ter essa consciência do alongamento da musculatura posterior. Ou seja, existe um trabalho de alongamento posterior. O que é importante, o que faz parte deste asana. Mas também temos que ter certos cuidados, como veremos. E aqui, como eu disse antes, essa consciência de calcanhares firmes. Os pés têm que estar bem enraizados. Um outro detalhe importante, que aí sim nós partimos já para um outro entendimento deste vetor. Podemos considerar aqui, por exemplo, um vetor que vai partir da coluna da região lombar em direção à sua cervical. Então, aqui nós temos um relaxamento lombar. É necessário que você relaxe a lombar. Mas não é um relaxamento para ganhar flexão. É um relaxamento para ganhar alongamento. Então, você projeta um alongamento nas vértebras lombares até a região dorsal. Correto? Então, o seu corpo pende à frente. Ele não vai se flexionar. Certo? E o pouco de flexão que nós vamos ganhar é justamente nessa região. Então, é uma flexão de quadril, não uma flexão de lombar. Atende-se a isto. Por fim, nós temos aqui, então, o trabalho de relaxamento da nossa cervical. Então, é necessário que ocorra... Aqui podemos considerar um outro vetor mais leve, não? Onde nós vamos trabalhar, então, um relaxamento da nossa cervical. Um relaxamento do pescoço. Então, a ideia é deixar com que o pescoço fique completamente solto, livre, sem tensões. Da mesma forma com os ombros. Certo? Isso, então, vai caracterizar, diríamos, o asana, o uttanasana, a postura do nadador já completa. Ou seja, nós vemos que nesta postura, quando completa, já existe, então, um alongamento posterior mais adequado, mais correto. Certo? Depois, nós temos também esse trabalho aqui de alongamento da coluna. O que nós podemos ver aqui também é que existe, então, uma postura, uma breve postura aqui já de flexão, não é? E também uma semi-invertida, porque nós estamos trabalhando com o fluxo sanguíneo, aqui a partir do coração, da região cardíaca, com os membros superiores sendo favorecidos. Então, aqui nós temos um trabalho de irrigação já do cérebro, irrigação dos membros superiores. Perfeito? Então, pode ser considerada uma postura semi-invertida, principalmente para quem está começando a praticar. Então, se você é professor, é importante você trabalhar esse asana antes de levar para outros asanas de inversão. Aqui nós temos algumas adaptações que podemos considerar, como, por exemplo, para pessoas que têm uma dificuldade, às vezes, por flexionar, por ganhar flexão da lombar, não é? Às vezes, por questões já realmente físicas do corpo, que possa dificultar. Então, uma das alternativas, nesse caso, é usar o bloco, certo? Um prop, né? Em que você pode utilizar para o apoio das mãos e observe esse detalhe muito importante. Observe como que a coluna está protegida. Não existe uma flexão, como no caso do rapaz aqui, certo? E como também não havia aqui no caso desta outra pessoa. Então, aqui é muito importante notar uma leve flexão do joelho e a preservação da coluna lombar reta, com o apoio das mãos. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui, diferente deste caso, em que o tronco está flexionado, a dorsal está se alongando. E aqui existe realmente um trabalho de soltar o peso à frente. Nesse outro caso, existe a necessidade de preservar a coluna. Todo o trabalho está em preservação da coluna e o ganho de alongamento posterior. Isso é o que é acentuado neste asana, neste caso. No caso do rapaz aqui, é o que é indicado para iniciantes de utanasana, certo? Porque muitas vezes a pessoa vai ter limitações de flexão, limitações do alongamento dessa musculatura posterior. Então, é necessário que tenha, sim, um trabalho feito com a flexão dos joelhos. Aqui, nesse caso, existe, então, a possibilidade de você colocar as mãos à frente dos pés e, veja, apoiar o cotovelo, ou melhor, o joelho, na parte do antebraço, para dar uma consciência já física da anatomia da postura. Eu costumo usar o seguinte, que o aluno tenha, então, uma aproximação de abdômen e coxas que acaba sendo mais didático e as mãos ficam aqui ao lado dos pés, sem necessariamente deixar as mãos à frente dos pés e trabalhar esse apoio do joelho sobre os antebraços, correto? Então, o mais importante é que o aluno tenha a flexão dos joelhos e que consiga, com a flexão dos joelhos, aproximar coxas e abdômen. Então, a indicação é aproximar coxas e abdômen. Esse é o ponto principal. E aí, então, o aluno mantém os joelhos flexionados. Isso não é um problema. Eu pediria, justamente, para ele ter uma atuação de relaxamento mais acentuado aqui na cervical, no pescoço dele. Veja que ele está com o pescoço ainda tenso. Está elevando o pescoço. Isso não é indicado. Isso não é correto. Não é o correto. O correto é deixar com que a cabeça se flexione, leve a testa em direção aos joelhos. Sem nenhum esforço. Como se a cabeça estivesse solta. Como se o crânio não tivesse nenhum tipo de tensão muscular para sustentá-lo nesta postura que está sendo feita. Ok? Mas veja, o indicado é os pés firmes, joelhos flexionados, até que aproxime coxas e abdômen. As mãos ficam ao lado dos pés, a cabeça solta, pescoço relaxado. E aqui, no caso, nós temos o trabalho mais acentuado de atenção na coluna bombar e dorsal. Dando ênfase, então, no trabalho, principalmente, da região coxo femoral. E que nós vamos ver, daqui a pouco, os detalhes melhores em relação à musculatura que está sendo trabalhado em todos esses casos. como também aqui. Um outro exemplo, nós temos aqui o uso da cadeira. Em que você pode, sim, parecido até com o caso aqui do apoio dos braços, nós podemos trabalhar o apoio sobre a cadeira. Essa cadeira pode ser até um pouco mais elevada. Em alguns casos, o aluno pode ficar com apoio numa mesa que tem a altura do quadril. e fazer esse apoio dos braços sobre a mesa, diríamos aqui na altura desta base superior da cadeira, certo? E, então, ele ficaria com o trabalho de alongamento posterior e o trabalho de alongamento da coluna lombar e dorsal. Agora, note aqui que tem uma falha também. Os pés estão muito afastados. O indicado é ter os pés na abertura do quadril ou até próximos um do outro. Claro que aqui o trabalho está sendo feito inicialmente para que essa aluna consiga ganhar a flexão e o alongamento da coluna. Então, a ênfase está mais acentuada nisto. À medida que ela está trabalhando já com apoio sobre a cadeira, tendo esse suporte, observe que o trabalho muscular posterior já está sendo feito diferente do que ocorre aqui com esse rapaz. que ele está trabalhando gradualmente o alongamento coxo e femoral para depois chegar no alongamento também das panturrilhas, por exemplo. Certo? Então, são dois casos. Aqui, certamente, nós vamos considerar que esta aluna, ela tinha sim uma possibilidade maior de flexão. E, no caso de mulheres, muitas vezes tem mais facilidade para flexão. Então, tudo isso tem que ser adaptado. Se você, como professor ou professora, tem alunos com certas limitações, você tem que observar qual técnica vai favorecer mais, certo? Se é o apoio com a flexão do joelho, se é com o apoio de blocos, ou se você utilizando uma cadeira ou mesmo uma mesa na altura do quadril. A mesa nunca pode ser mais alta, tem que ser no máximo na altura do quadril. Como eu falei, essa base superior da cadeira dá bem na reta da linha aqui do quadril desta aluna. O trabalho, então, mais pontual agora é que este asana promove um intenso alongamento posterior do corpo. Então, o que nós vamos considerar aqui já seria a definição completa do asana. temos esse asana sendo feito da sua maneira mais completa. Então, você observa que as mãos vão lá por trás e você segura os tornozelos, certo? Isso nós chegamos. Começando aqui neste caso, passando por este, gradualmente chegamos a este estágio. Mas tudo tem que ser gradual, prudente, com bom senso. Mas vamos observar aqui o seguinte. Esta região aqui que está sendo mostrada em azul, o azul piscina, um pouco mais para o azul lado, são os músculos que estão sendo trabalhados no nível de alongamento. São os músculos que estão sendo trabalhados no seu alongamento. E os músculos que estão em vermelho, principalmente nas pernas, são os músculos que estão sendo ativados com uma certa contração. Então, não é simplesmente flexão. Nós temos a flexão que vai trabalhar o alongamento de todos esses grupos musculares. Mas é necessário que o aluno tenha também um trabalho de ativação da musculatura interna, certo? Como que isso pode ser feito? Na minha didática, eu geralmente utilizo a consciência do ponto Kanda, que seria, na verdade, uma consciência de Udhyana Banda. Ou seja, explicando de forma simples, uma leve contração do abdômen. Então, à medida que o aluno contrai o abdômen, ele vai ativar os grupos musculares que deixarão inicialmente não tão consciente, mas já ativa esta contração interna. Toda essa região, todos esses grupos musculares frontais são, então, ativados. E isto, com o passar do tempo, nesse asana, principalmente, já completo, o aluno estará no asana com esta consciência do que ele está alongando e do que ele deve estar contraindo para contrabalancear o trabalho anatômico do corpo, certo? E isto é bastante importante. O aluno perceberá isto no seu corpo. Porém, é muito importante que você, como instrutor, tenha consciência disto na sua prática. Desenvolva esta consciência na sua série, na prática dos seus asanas. Porque, se você entende que isto é, diríamos assim, a ativação anatômica para a Uttanasana, você passa a perceber isso em seu corpo. E, percebendo isso em seu corpo, você consegue orientar de forma mais precisa o seu aluno. Porque isto tudo é para também proteger. Proteger tanto o alongamento posterior, como também e principalmente a proteção da musculatura posterior da coluna. E aqui nós temos, por exemplo, o grupo muscular que é trabalhado. Então, são vários grupos musculares ou vários músculos que estão sendo ativados aqui, como o adutor magnus, como o bíceps femoral. O adutor magnus está aqui mais por dentro, né? Bíceps femoral, o IR+, semitendíneo e o semimembranáceo. Então, são os músculos que estão aqui nesse conjunto de músculos e todos eles são ativados, todos eles são intensificados à medida que é feito este asana, Uttanasana. Agora, observe que aqui, neste caso, podemos considerar o trabalho sendo feito como no caso desse rapaz. Esta postura com os joelhos flexionados é o que estávamos vendo aqui também. Então, não é o fato de estar com os joelhos flexionados que você não está trabalhando com tanta intensidade ou com tanto efeito, com tanto resultado na sua série. Pelo contrário, existe. Por isso, a importância de ter este cuidado, esta atenção, esta consciência do trabalho que está sendo executado nos grupos musculares. E também uma atenção muito importante deve ser dada nos joelhos, tá? Especificamente no meniscos, porque, dependendo do caso, o aluno pode ter uma hiperflexão. Então, ele pode, ao flexionar, os joelhos virem para trás, o que pode causar um leve, ou melhor, um sério dano articular, tá? E prejudicar o meniscos. E também, quando você está, mesmo que não haja a hiperflexão, no trabalho, lembra que eu falei há pouco, existe aqui uma contração muscular frontal. Então, para não pressionar aqui os joelhos, ou seja, o trabalho consciente de alongamento posterior e de contração da musculatura interna, musculatura frontal, ela deve ser de tal forma com que não haja uma pressão maior, uma sobrecarga sobre os joelhos. Para que, dessa forma, não prejudique o meniscos, tá bem? O que eu trabalho também, dentro da didática para esses asanas, é sempre a consciência respiratória. O asana sem a respiração, ele está sendo feito pela metade, diria, sendo feito ele sem consciência. Então, quando nós estamos respirando durante o asana, e isso deve ser dado na orientação, na condução da prática, é importante nós ajudarmos o aluno a direcionar esta consciência respiratória para o grupo muscular que ele sente estar sendo mais intensificado, mais exigido. E é o que nós devemos fazer neste caso aqui. Então, à medida que o aluno respira, ou à medida que você respira, você deve levar a sua atenção para esta musculatura. no caso aqui deste asana, especificamente. Então, à medida que você está respirando, você está levando consciência onde eu estou sentindo mais intensidade, mais exigência de alongamento, ou de flexão, ou de tensão, ou de contração. E aqui no caso, este asana, ele é muito sensível na musculatura posterior. Então, eu devo levar a minha consciência respiratória para esta musculatura posterior que está sendo alongada com mais intensidade, certo? Isto, tecnicamente, vai levar mais prana, mais energia vital, mais consciência respiratória, o que favorece os tecidos musculares, o tecido celular, para que com mais oxigênio, especificamente mais prana, esse tecido muscular consiga se alongar com mais facilidade e mais segurança. Então, essa é uma dica importante que nós devemos ter na prática de Uttanasana, bem como de outros asanas também que nós vamos analisar aqui nesta série de aulas. E, por exemplo, no caso de uma postura que você vai praticar em breve, vou conduzir aqui para você, que é a parte motanasana, uma postura de flexão muito parecida com a que nós estamos vendo aqui em Uttanasana, porém sentado. Se você já estuda, já conhece, já pratica yoga, você sabe qual é a parte motanasana. Então, nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Peço para você, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sinalizador para poder receber as próximas aulas, os próximos conteúdos relacionados ao yoga, ao conhecimento do yoga, à filosofia do yoga e também à prática, metodologia e didática do yoga. Todo esse conteúdo, principalmente das imagens, está sendo retirado aqui do Science of Yoga. É uma compreensão da anatomia e fisiologia para uma perfeita prática, a sua perfeita prática de yoga. É do Anne Swanson. É um livro bastante importante, um livro até recente. É uma edição recente dele, que acabou de sair. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro, aqui no link da Amazon, fica fácil. Hoje em dia a Amazon é muito rápida, eu comprei esse livro. Eu comprei pelo Kindle e depois acabei comprando físico, porque é um livro muito bom. Então, ele vai estar aí na descrição, caso você queira adquirir. Um outro livro também que eu usei para esse conteúdo é Anatomia do Yoga, do nosso professor Leslie Kaminoff. É um livro bastante recomendado. Essa edição é a primeira edição ainda dele. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir os dois links da Amazon. Bastante recomendado, ok? Então, continue praticando com bastante consciência, com bastante atenção e prudência. Se você dar aula para alunos, com uma prudência redobrada nesses momentos de aulas de yoga online. Perfeito? Até a próxima aula. Namaskar. Até a próxima aula.